Médicina é a nossa vida, né? Ser médico é um sacerdócio. Nós temos a nossa profissão, é salvar vidas. E o nosso salário é uma consequência natural, mas isso pra mim não conta nada. O que conta mesmo é a gente ver a satisfação das pessoas chegarem, dizer, doutor, você salvou minha vida, salvou a vida da minha filha. Ah, não, eu só fiz meu dever, minha obrigação. Minha obrigação é essa e o prazer de fazer isso. O Centro de Detenção Provisório de Pareiras não pode mais receber presos. O CDP foi interditado ontem à tarde pela juíza Carmen Calafange, atendendo a um pedido do Ministério Público, que constatou que o local não tem condições de funcionamento. A Vigilância Sanitária e o Corpo de Mombeiros chegaram a fazer uma vistoria e deram o parecer da precariedade do prédio. A cadeia também registra um alto índice de fugas e hoje há apenas 22 detentos em regime fechado. Em sua determinação, a juíza manda ainda que o governo tome providências em um prazo máximo de dois meses sobre a situação do CDP, que além de sua precariedade estrutural, ainda não é legalizada. Ou seja, legalmente, a cadeia pública de pareiras não existe para o governo do Estado, já que o prédio pertence a particulares e o processo de transferência para o Estado ainda está acontecendo. Muitas informações a qualquer momento aqui pela TV Serizal.